A sede do Batalhão de Bombeiros Marítimo, inaugurada na Avenida Litorânea, vai garantir atividades de prevenção, fiscalização e patrulhamento. A localização em ponto estratégico permite atendimento mais rápido e eficaz. Feliz porque essa inauguração mostra do ponto de vista físico, simbolicamente, a importância que nós damos ao serviço do Corpo de Bombeiros aqui na Avenida Litorânea, muito bem localizada para atender melhor a população e servir de referência da presença do Estado aqui, sobretudo aos finais de semana, quando milhares de maranhenses de todo o Estado se dirigem às praias de São Luís para o lazer com suas famílias e poderão com certeza contar com o serviço mais adequado do Corpo de Bombeiros. A mudança de prédio faz parte do plano de melhorias para atender as demandas dos serviços de segurança e guarda-vidas, equipamentos de trabalho adequados e efetivo preparado. Os bonistas e frequentadores da Orla agora podem contar com serviço 24 horas em toda a extensão da Litorânea, Praia do Meio e atendimento chegando a São José de Ribamar. Essa sede também, ela traz dignidade para os nossos bombeiros militares que agora têm uma acomodação digna para prestarem o seu serviço e aqui eles vão encontrar esse local apropriado. Legenda Adriana Zanotto